Olá galerinha, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Aqui é o Viva Photograper. Agora estou fazendo um teste para você da câmera Canon Image Stabilizer que é Powershot SD800IS Digital ELPH E a imagem estabilizer, estou mostrando o meu bairro para vocês. É a Vila Regina onde eu moro e que era. Só para fazer um teste dela e do áudio dela da qualidade para ver se ela é boa. Ela é imagem estabilizer, ela tem estabilizador de imagem. Aí vocês vão ver se ela é tudo isso mesmo, ela é uma pancaker, saboneteira que fala. É, câmera saboneteira. Tem manual, tem tudo completo. Que pena que ela não tem entrada para fone e microfone. Mas, já está a imagem, estou vendo que está boa, ó. Estou bem devagar aqui, vou andar bem rápido, ó. Estou vendo que a imagem data é boa, assim. A estabilização, não estou vendo aquela imagem ruim. Queria pedir um favor para vocês, pessoal. Curta, comenta, compartilha. Deixa aquele like maroto que é piva, fotogrape, ativa o sininho para receber notificações. Com o mesmo nome, siga no Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram. Meu WhatsApp para amizade ou com amizade é o 15998-3887-35. Aí, ó. Vou aproximar o zoom dela para vocês verem se o zoom é bom. Já aproximei tudo, ó. Está vendo, ó. Quatro vezes só. Vou mostrar o riozinho aqui. Certo, pessoal? Curta, comenta, compartilha. Deixa aquele like maroto. Até a próxima e fique com Deus. Fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.